Os pastores encontram o bebê Jesus. Era uma noite como qualquer outra. Os pastores estavam cuidando de seus rebanhos de ovelhas nas campinas, perto da cidade de Belém. Eles conversavam a respeito da promessa especial que Deus fizera muitos anos antes, a promessa de que um novo rei viria à terra. Será que Deus logo enviaria esse novo rei? Os pastores se assustaram quando um anjo resplandecente apareceu. Mas quão entusiasmados ficaram quando ouviram a mensagem do anjo. Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Vocês encontrarão o bebê enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Então centenas de outros anjos se juntaram àquele anjo, até que o firmamento inteiro resplandeceu. O cântico deles ecoava no ar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Depois, a luz dos anjos foi gradualmente desaparecendo no firmamento. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram-nos aos outros. Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram um menino deitado em uma manjedoura. Eles se ajoelharam e o adoraram. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. Conversaram sobre os acontecimentos daquela noite durante muito tempo, falando a todos que os ouvissem acerca da visita dos anjos, do maravilhoso coro angelical e sobre o bebê Jesus que encontraram na manjedoura. Maria e José estavam maravilhados. Maria sabia que sempre se lembraria da visita dos pastores. E à medida que Jesus crescesse, ela lhe contaria a respeito daquela noite. Maria e José estão maravilhosos. Maria e José estão maravilhosos. Feliz Natal!